Olha só, que parada sem noção rolou Eu sonhei que te roubava um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Que tal sábado atrás de pique-pique Eu e você correndo no sol Brincar de pique, enrolar a grama Tira foto e fala firme No Snapchat, onde está a grama Para nosso amor Eu vou dar flores pra você Do café da manhã Te acordar com beijos e os de amor Fazer por onde crescer Seu carinho e calor Te dou perfumes, chocolate Do sim e do sábado Flores pra você Do café da manhã Te acordar com beijos Cheio de amor Fazer por onde crescer Seu carinho e calor Te dou perfumes, chocolate Do sim e do sábado Flores pra você Olha só, que parada sem noção rolou Eu sonhei que te roubava um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo